Eu só não sei mexer Não sei se mexer, velho Não é melhor você sentar lá, mas fica quietinho aí If I can trust If I can trust If I can trust If I can trust Ai tá, eu tô cantando aqui como é o problema Causa o que? Causa o que? Nossa, mano Cacete Espera A A Ela por baixo ou por cima Vai lá And help me Understand Causa o que? Ficou cedo? Ficou cedo? Ficou cedo Ficou cedo